Revira a volta na novela envolvendo o Bruno Henrique. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre uma reunião que vai acontecer nessa quinta-feira e que pode ser definitiva pra definir se ele vai pro Palmeiras ou se continua no Flamengo. E conta também que no Flamengo há quem seja contra a permanência de Bruno Henrique. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com mais de 1 milhão e 300 mil pessoas inscritas. Também tem um blog no R7 e sou comentarista da Rádio 98. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Marcos Brás se encrencou. Vocês lembram daquele episódio com o torcedor rubro-negro no shopping, certo? O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a autuação do Marcos Brás por lesão corporal na briga contra o torcedor que foi inocentado pelo MP. Marcos Brás prometeu se defender desse caso. E contar que Gerson e Arrascaeta, jogadores da seleção brasileira e uruguaia, não entraram em campo na derrota do Brasil por 2 a 0. Dessa maneira ficam à disposição para a estreia de Tite no Flamengo nessa quinta-feira contra o Cruzeiro. Hora de falar sobre o Flamengo, mas especificamente sobre Bruno Henrique. Contei pra vocês no vídeo da tarde dessa terça-feira que o Flamengo não consegue avançar nas tratativas com o Bruno Henrique. Afirmei também que o Bruno Henrique já fez algumas concessões pra continuar no Fla. Ele topa receber menos no rubro-negro do que a proposta de 2 milhões de reais por mês que tem em mãos do Palmeiras. A ideia era se aposentar no clube, onde ele é ídolo, onde ele é fã, onde ele é ídolo, onde ele tem fãs, onde ele tá super adaptado, a família no Rio de Janeiro também. Mas o Flamengo parece relutar em aceitar algumas outras condições, como por exemplo um contrato de 3 anos. E aí é legal contar que se o Departamento de Futebol do Flamengo entende que a permanência do Bruno Henrique é extremamente importante, o Departamento Financeiro é contrário a um reajuste salarial ao Bruno Henrique e oferecer 3 anos de contrato a alguém que nos próximos meses terá 33 anos de idade. A avaliação interna do Departamento Financeiro é de que o custo-benefício de um veterano de 36 anos não compensará num futuro não tão distante. E essa queda de braço entre Departamento de Futebol e Departamento Financeiro vai precisar ser resolvida pelo presidente do clube, pelo Rodolfo Landin, que ainda não se posicionou, mas ele vai precisar de pressa. Também contei pra vocês no vídeo da tarde dessa terça-feira que o Bruno Henrique e Denis Ricardo, o atacante e seu empresário, querem definir o futuro até essa quinta-feira se o Flamengo não se movimentar e melhorar a proposta atual, que é de 1 milhão e 400 mil por mês de salário. Em um vínculo de dois anos, o Bruno Henrique assinará um pré-contrato pra se mudar pro Palmeiras a partir de 1º de janeiro. Bora falar agora sobre o futuro de Bruno Henrique, notícia absolutamente importante e que apresenta a chance de uma reviravolta. Eu havia contado pra vocês na terça-feira que tudo se encaminhava pra que Bruno Henrique fosse jogador do Palmeiras. Era essa a impressão que os representantes do atleta passavam quando consultavam. quando consultados. Mas, nessa quinta-feira em Belo Horizonte vai acontecer um encontro entre o Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique, e Marcos Braz e Bruno Spindel, porque em Belo Horizonte o Flamengo se apresenta, joga logo mais contra o Cruzeiro à noite. O Denis Ricardo mora em Belo Horizonte e decidiu-se por esse encontro. Marcos Braz e Bruno Spindel saíram do Rio de Janeiro com uma missão dada pelo presidente Rodolfo Landin de acertar a inovação do contrato do Bruno Henrique. O Flamengo não quer perder o jogador para um rival. Não vai chegar nos 2 milhões de reais por mês sugeridos pelo Palmeiras. O Verdão topa desembolsar, entre salários, direitos de imagem e luvas, 2 milhões de reais por um contrato de 3 anos e não de 4, tá? O Gé chegou a publicar há 4 anos. A informação que eu tenho do Palmeiras é de que o contrato é de 3 anos. Ainda assim, são 78 milhões de reais, se a gente incluir o 13º nesse pacotão. 2 milhões de reais por mês, você multiplica por 13 vezes 3, 13 meses, incluindo o 13º, vezes 3 anos e chega a esse valor de 78 milhões de reais. O Flamengo não vai pagar os 78 milhões que o Palmeiras oferece. Ainda assim, existe a possibilidade real de acordo, porque o Flamengo pela primeira vez sinaliza com a chance de oferecer os 3 anos de contrato exigidos pelo Bruno Henrique. O BH topa ganhar menos no Flamengo do que no Palmeiras para a renovação do contrato. Então, existe otimismo pelo lado do Flamengo. E antes de gravar o vídeo, quando eu consultei uma pessoa do Palmeiras sobre os 4 anos de contrato e a pessoa falou em 3, a pessoa imaginava que o desfecho final será de Flamengo renovando com o Bruno Henrique. A impressão que essa pessoa do departamento de futebol do Palmeiras tem é de que o Flamengo não vai perder um jogador do nível do Bruno Henrique para um rival como o Palmeiras. Até por isso, vai ser feito todo um esforço para que o BH fique. Essa definição importante é que a gente saiba. Deve acontecer nas próximas horas, ainda nessa quinta-feira. E eu volto com mais detalhes assim que a gente tiver qualquer confirmação. Combinado? Põe para o Marcos Braz, hein? Eu falei tanto. Eu falei tanto que a versão do Marcos Braz naquela coletiva de imprensa estava bem mequetrefe. Eu falei. Primeiro, ele diz que não lembra como começou a confusão. Ali, para mim, foi o ápice da cara de pau. Quando o Marcos Braz chega numa coletiva de imprensa, ele está falando tudo. Ele fala que ele foi ameaçado. Ele fala que a filha dele foi ameaçada. Lembra todas as palavras que o cara tinha falado para ele e para a filha. E aí, quando perguntam, tá bom, Marcos Braz, mas e a agressão? Partiu de quem? Quem começou a briga? Aí ele diz que esqueceu. Aí ele fala que dali, depois da última frase, ele não lembra de nada. E só, claro, uma imprensa que deve muito favor ao Marcos Braz, que não questiona aquela versão do Marcos Braz da sua agressão a um torcedor num shopping no Rio de Janeiro. aí colocaram a versão do torcedor contra a versão do Marcos Braz. E o Marcos Braz deu ruim para o Marcos Braz. Essa é a verdade. Deu ruim para ele na justiça. Por quê? Porque o Marcos Braz foi autuado pelo Ministério Público por lesão corporal. Ele foi autuado pelo Ministério Público Federal por lesão corporal, por agressão. E detalhe, para piorar ainda mais a situação do Marcos Braz. Toda aquela situação que ele falou que ele foi ameaçado de morte, que a filha dele foi ameaçada, caiu por água abaixo. Foi por água abaixo porque o documento inicial enviado ao Tribunal de Justiça destaca que após análise das imagens do Circuito de Segurança do Barra Shopping e os depoimentos prestados, ficou comprovado que o vereador Marcos Braz e Carlos André, que é o amigo dele, perseguiram o torcedor por um dos corredores do shopping e desferiram socos e pontapés na vítima, sendo contidos por seguranças do local. A manifestação do documento inicial enviado ao Tribunal de Justiça também ressalta que não foi comprovado qualquer tipo de ameaça. contra o Marcos Braz ou sua filha por parte do Leandro, que é o torcedor. Ou seja, deu ruim para o Marcos Braz, o Marcos Braz é autuado por lesão corporal e a denúncia do Ministério Público tem ainda mais elementos. Porque ela cita golpes pelas costas. Está aqui, ó. Ministério Público pede autuação contra Marcos Braz e amigo em briga com Leandro Gonçalves, que é o torcedor em questão. Para o promotor, não há nenhum elemento de prova consistente que indique prática delituosa do torcedor. Em manifestação nos autos do processo que corre no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio pediu arquivamento... Então, desculpa, não é Ministério Público Federal. Pediu arquivamento por ausência de justa causa contra o torcedor Leandro. Ou seja, as ações, as denúncias contra o Leandro foram totalmente anuladas. Olha isso, elas foram arquivadas. Não tem nenhuma denúncia do Marcos Braz contra o Leandro que tenha sido levada em conta pelo Ministério Público. Isso é muito importante. Toda a versão do Marcos Braz foi por água abaixo. Ele falou que teve ameaça, ele falou que teve ameaça contra a filha. Nada, nem as imagens do shopping comprovam essa ameaça ao Marcos Braz. Ou seja, tudo aquilo que ele convocou uma coletiva de imprensa para falar, toda aquela situação, foi por água abaixo. E a autuação está aqui. Em manifestação nos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dos autos do processo que correm no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio pediu arquivamento por ausência de justa causa contra o torcedor Leandro Gonçalves. E a autuação contra Marcos Braz e Carlos André Simões da Silva, que é o amigo dele, como agressores do torcedor em briga no shopping na Barra da Tijuca. É, rapaziada, o negócio aí deu problema aí para o Marcos Braz, que agora vai ter que prestar contas aí, né, sobre algumas falas que não condiz com o que foi publicado aí pelo promotor, segundo o Pilhado trouxe para a gente aí, né. Vamos observar o que vai acontecer. Ele agrediu aí o nosso torcedor aí do Mengão e vamos que vamos. E a questão hoje do Bruno Henrique poder sair do Flamengo, será que vai sair para o Palmeiras, rapaziada, que loucura, hein. E vamos ficar aí com as notícias aí, né, do Pilhado. Se vocês quiserem se inscrever lá no canal dele, pode se inscrever. E também tem o canal do Nicola aí, que também podem se inscrever lá, porque o cara traz notícias de primeira mão. Se você quiser comprar camisas do Flamengo, tem no link aí na descrição e nos comentários fixado da Amazon, tá? Vocês podem ir lá e comprar a camisa do Flamengo que você desejar, tá bom? Tem alguns links de algumas camisas já selecionadas, você só clicar lá e fazer a sua compra e tá tudo certo. Valeu! Um grande abraço para você. Estou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.